Olá, sou o professor Tatian, do canal Matemática para Vestibulares e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com as questões de matemática da Unicamp 2022, cujo vestibular foi realizado recentemente. Vamos resolver as questões 19 e questões 20. Questão 19. Um círculo está inscrito em um quadrilátero ABCD, seja T, o ponto de tangência do lado DA com o círculo, sabe que se as medidas dos lados AB, BC e CD formam nesta ordem uma progressão aritmética crescente de números inteiros e que a medida do lado DA é 3. Considerando que a medida do segmento TA é um número inteiro, as medidas dos lados AB, BC e CD são respectivamente. Então, nós temos aqui uma figura fora de escala. Vamos completar. Então, nós temos aqui que a medida de A é igual a 3 unidades. Então, nós temos aqui 3. Esse é o ponto de tangência do círculo com o quadrilátero. Os lados AB, BC e CD formam nesta ordem uma PA de razão R. Então, nós temos, vamos denominar esse lado de X, aqui de X mais R e aqui X mais 2R. Pelo teorema de Pitot, em um triângulo quadrilátero circunscritível, a soma dos lados opostos são iguais. Portanto, podemos escrever que AB mais DC é igual a AD mais BC. Como nós temos aqui as medidas dos lados do quadrilátero, então nós temos X, X mais 2R é igual a 3 mais X mais R. Organizando essa equação, nós temos 2X mais 2R é igual a 3 mais X mais R. Passando essas parcelas para o primeiro membro, nós temos 2X menos X mais 2R menos R é igual a 3. Logo, X mais R é igual a 3. Ou seja, esse lado DC, que é X mais R, vale 3 também. Logo, então nós vimos que BC mede exatamente 3. Bom, se esse lado aqui mede 3, nós temos que a nossa sequência aritmética praticamente já está montada. Então, nós temos AB, BC, DC tem que ser uma progressão aritmética. Então, esse lado BC, que é o lado do meio, nós vimos que mede 3. Portanto, aqui pode ser 1, 3 e 5, porque são números inteiros. Ou poderíamos ter AB sendo 3, nós teríamos também uma outra sequência aritmética. 2, 3 e 4. Então, nós temos como resposta ou essa sequência aritmética ou essa sequência aritmética. Como AP é um número inteiro pronunciado do exercício, então nós temos que AP é igual a AP, que é o ponto de tangência. Então, esse segmento aqui tem a mesma medida desse segmento. Exatamente ponto P, ponto T no ponto de tangência. Portanto, nós temos que AB é igual a X é igual a 1, pegando essa primeira sequência. Então, se eu tomar essa primeira sequência, esse valor aqui tem que ser 1. Só que essa sequência aqui não serve, porque o exercício está dizendo que AT e AP têm que ser números inteiros. Se nós considerarmos como sendo AB é igual a 1, esse AT é igual a AP vai ser um número fracionário. Só que o enunciado diz que AT é um número inteiro. Portanto, a única resposta coerente com o problema é exatamente essa sequência. 2, 3 e 4. Alternativa letra B. Questão 20. Uma questão de sistemas lineares B. Bem interessante. Considere a matriz A de ordem 2 por 2, cujos elementos são 1, K, 3, K ao quadrado. E seja B, uma outra matriz que é a soma de A, uma transposta de A. Então, nós temos, sobre o sistema B, que é essa soma de matriz, multiplicado por essa matriz XY, matriz coluna, é igual a essa matriz coluna 2021-2022. É correto afirmar. Então, nós temos aqui discussão de um sistema em função de K. Aqui está dizendo, observe, o sistema não tem solução, não tem solução, infinitas soluções, infinitas soluções. Portanto, vamos examinar o seguinte. Vamos, primeiramente, calcular a matriz B, que é a soma de A com a transposta de A. Então, nós temos, se matriz A é essa matriz, a matriz transposta é a matriz que eu transformo, essa coluna na primeira linha, essa segunda coluna, segunda linha. Se eu somar esta matriz com a transposta, eu vou ter com o primeiro elemento da soma, nós vamos ter 2, aqui é K mais 3, ou 3 mais K, aqui é 3 mais K, e aqui é K quadrado mais K quadrado, que é 2K ao quadrado. Então, esta é a matriz B, cuja soma de A com a transposta de A. Essa matriz B é o determinante principal desse sistema, ou seja, a matriz B multiplicada por essa matriz coluna dá como resultado essa matriz coluna. Então, vamos examinar esse sistema em função desse determinante principal, ou seja, em função de K. Portanto, para que o sistema seja possível e determinado, o determinante de B deve ser diferente de zero. Esta opção aqui já praticamente está excluída, porque aqui não considera o determinante, o sistema possível e determinado. Mas vamos calcular o valor de K para fazer a discussão desse sistema. Esse determinante B deve ser diferente de zero, Portanto, tem um determinante de ordem 2 por 2, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, nós temos aqui 2 vezes 2K ao quadrado dá 4K ao quadrado, menos 3 mais K vezes 3 mais K. Então, fica menos 3 mais K elevado ao quadrado. Isso aqui deve ser diferente de zero. Desenvolvendo esta desigualdade aqui, eu tenho K ao quadrado. Aqui, já calculando direto esse quadrado de uma soma e já mudando de sinal. O quadrado de 3 é 9, então fica menos 9. menos 2 vezes 3 vezes K dá mais 6K. Portanto, menos 6K. K ao quadrado menos K ao quadrado, diferente de zero. Vamos organizar essa desigualdade. Então, nós temos aqui 4K² menos K², 3K² menos 6K menos 9, diferente de zero. Vamos dividir essa desigualdade aqui, todos os coeficientes, por 3. Então, nós temos K² menos 2K menos 3, diferente de zero. Como nós temos uma desigualdade do segundo grau, vamos tirar o Δ. O Δ dá 16, portanto, K vai ser diferente de 2, mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2. Portanto, nós temos K² menos 4 dividido por 2. Logo, K diferente de 3, para que esse sistema seja possível e determinado. Ou não. K diferente de 2 menos 4 dividido por 2. Vai dar K diferente de menos 1. Ou seja, se K for diferente de 3 e K for diferente de menos 1, o sistema é possível e determinado. Nós não temos esta opção. Agora, então, vamos examinar o que acontece com esse sistema, se K for 3 ou K for igual a menos 1. Então, nós temos aqui, reproduzindo a matriz B, é esta matriz. Portanto, nós temos a matriz B multiplicada por esta matriz coluna é igual a esta matriz coluna. Então, nós temos aqui, se K for 3, esse B vai ser igual, aqui continuou 2, aqui fica 3 mais 3 dá 6, aqui fica 3 mais 3 dá 6, e K é 3. Então, dá 9 vezes 2, 18. Então, nós temos este sistema. Vamos organizar este sistema multiplicando esta matriz quadrada por esta matriz coluna. Então, nós temos aqui, se K for 3, este determinante vai dar zero, o determinante B dá zero. Vamos verificar o que acontece com o sistema. Então, nós temos aqui as opções alternativas. Vamos desenvolver isso aqui. Multiplicando esta linha por esta coluna, eu tenho a primeira matriz, a primeira equação, aliás. 2 vezes X dá 2X, mais 6Y, é igual a 2021. Multiplicando a segunda linha pela coluna, eu tenho 6X, mais 18Y, igual a 2022. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esta primeira equação, dividir todos os coeficientes por 2. Então, nós temos aqui, dividido por 2 dá X, dividido por 6, e por 2 dá 3Y, e aqui dividindo por 2. Então, nós temos X mais 3Y, igual a 2021, dividido por 2. A segunda equação, eu vou dividir por 3. aqui vai ficar por 6. 6X dividido por 6 dá X, 18Y dividido por 6 dá 3Y, é igual a 2022 dividido por 6. Então, nós temos aqui um sistema formado por duas equações, onde as duas equações aqui, o primeiro membro são iguais, só que a igualdade aqui é diferente. Então, esse primeiro sistema, quando K for 3, esse sistema aqui, ele é impossível, pois temos duas equações iguais, com resultados diferentes. Essa opção, K igual a 3, o sistema ser impossível, não aparece na alternativa. Então, agora vamos examinar se K for menos 1. O determinante também dá zero. Então, nós temos aqui, se K for menos 1, a matriz B vai ficar 2, aqui fica 3 menos 1, dá 2, aqui fica 3 menos 1, dá 2, e K sendo menos 1, ao quadrado, dá 1, vezes 2, dá 2. Então, nós temos essa matriz multiplicada por essa matriz coluna, que é igual a essa matriz coluna. Vamos efetuar o produto para achar o sistema. Então, nós temos aqui 2 vezes X mais 2 vezes Y é igual a 2021. e 21. Multiplicando aqui, 2 vezes X 2 vezes Y igual a 2.022. Então, nós temos aqui duas equações. Vamos simplificar. Aliás, não precisa nem simplificar. Nós observamos que essas duas equações são iguais com resultados também diferentes. Portanto, concluímos que esse sistema aqui também é um sistema impossível. Ou seja, quando K for menos 1, o sistema é impossível, pois tem duas equações iguais com resultados diferentes. Logo, nós temos aqui uma opção. Se K for menos 1, o sistema não tem solução. Ou seja, o sistema é impossível. Alternativa, a letra Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades, gostou? Dá um like. Até as próximas videoaulas. Tchau. Tchau. Tchau.